Hoje vais ver o Rico Fazeres a gastar o meu dinheiro. Mas o mais incrível e que ele não sabe é que no final vai ser surpreendido. Olha, e também vais poder ganhar um prémio. Eu disse-te que a série em que o Rui gastou o meu dinheiro tinha acabado e isto é verdade porque tive a ideia de fazer uma nova série em que convidados incríveis gastam o meu dinheiro. E claro, o primeiro convidado que eu quero ter aqui é o Rico Fazeres. Vamos ligar-lhe e ver se ele aceita. Apanha-te na casa de banho, pá. Olha lá aqui, por acaso apanhaste, não sei o que não. Pá, queria só perguntar-te o que é que tu achas de gastares o meu dinheiro em produtos que é aquilo que tu quiseres. O quê? Estás bem, querido fazer passar pelo pelo do Rui? Yeah. O Rico mandou uma lista e eu enviei para o Rui que mandou para a minha agência e eles compraram os produtos todos para eu não saber de forma nenhuma o que é que ele comprou, já chegou tudo, olha-me para este maluco. Está aqui tudo. O que é que o homem foi fazer ao meu dinheiro? Bora descobrir. Mano, que loucura é aquela? Não sei. São beta produtos, meu. Diz-me tu, antes de mais agradecer-te pelo convite e é uma série da qual eu sou fã. Ah, de sério? Costumas ver? És o homem que está ali atrás das câmeras, derrete a massa toda e comendo sempre umas cenas engraçadas. E hoje estás tu nesse papel, não é? É pá, e qual é que quando me fizeste este desafio, o que é que eu pensei, Bernardo? Pensei, é pá, vai ser aqui um misto entre coisas que eu acho que serão interessantes para o Bernardo e para mim, que eu gostaria, percebe? É pá, eu tenho medo. Ainda por cima estou a ir vencendo as boeda grandes e isto te promete. Eu acho que sim. Rui, como é que te sentes não seres tu a gastar o dinheiro? Um bocado estranho. Mas está bem entregue, ou não? Está bem entregue, está bem entregue. Pô, aqui é o pai do YouTube, está bem entregue. Meu menino, manda aí o primeiro produto. Pai, eu sei que vou deixar dois para o último, que eu desconfio, quer que seja. Vamos começar por aqui. Se me perguntares o que é, Rick, não sei, a gente já vê. Eu tenho tanto medo. Tu não fazes ideia quanto é que isto gastou, não é? Não, não, não. Quanto é que isto custou? Não, não, não. Foi à volta de mil e qualquer coisa em euros tudo. Ah, no total, ok. Até eu estou curioso. Até eu estou curioso, não é? Made in China, ok, começa bem. Cocktail Smoker. Ah, isso é brutal. Isso é brutal. Ah, pelo menos três produtos que vão ter a ver com um principal. Ah, é? É um build-up? É um build-upzinho. É isso, Cocktail Smoker. É pá, eu gosto de coquetails. Um mojitozinho, um moço com miúco, coisa minha, é bacana. O que é isto? Não, o que é isto? Pai, já olha. Malta bacana, tipo, thank you. Já fizemos alguém feliz por comprar isto. Basicamente, o que é que isto é? Isto é para aromatizares o teu whisky, por exemplo, com madeira. Porque eu sei que tu és um mando whisky, eu também sou. É verdade, é verdade. Estou a ver que tu compraste isto, que é para ver se eu digo assim. Vai, leva lá para casa. Acertaste. Mas foste um pouco a minha cobaia. São coisas todas que a Silvia sabe que eu tenho interesse em ter. E pensei, bom, o Bernardo está a mandar esta abertura. Deixa lá, manda a vir para ele. Se for bom, se for bom eu compro. Se não for, eu é que fico a arder. Aí o Rui já está ali a olhar para mim, tipo, isto não pode demorar 10 minutos em cada produto. Ah, é, em cada produto vai ficar gigante. O que é que eu posso dizer? Vou dar props pela originalidade. Nunca me passou pela cabeça para que isto viesse parar aqui. Funciona ou não? Logo se vê. Mais um, que eu não sei o que é. Levezinho. Ok. É isto tem todo o ar de ser uma pop figure. E atenção, malta, as caixas estão abertas porque o Rui teve que estar a ver se já tinha chegado tudo ou não nos entretantes das nossas encomendas. E isto quis dizer que no último mês eu não abri nenhuma encomenda aqui no estúdio. Para não correis o risco de abrires nada que alguém tenha mandado ver. Foi Natal todos os dias, né? Espetáculo. Ai não? Tu já viste tudo o que está aqui, né? Estão aqui sendo as boas. Está aí coisas boas. Não, afinal não é uma pop figure. Não, é uma pop figure. Está a ver? Eu sabia. Eu sabia. Agora, que pop figure é que é? É uma pop figure de colecionador. Barata não foi. É uma de colecionador que eu por acaso também andava para... A Silvia também dá para guardar. Barata não foi não é o tipo de coisa que eu quero ouvir nesta série. Eu quero ouvir, foi breda barata. Foi quanto é que custou esta pop figure? Foram 135 euros. Hã? Mas pensa nesta perspectiva. Estas pops são limitadíssimas e daqui a uns anos valem mais. Mas há pops de 135 euros? Ah, sim senhor. Há umas até que valem mais. Mano, eu devia calçar umas luvas para abrir isto. Espera lá. Oh, Silvia, deixa-lhe gastar 135 euros numa pop. Aliás, a última cara que comprabas até foi a menina Silvia que comprou. Ah, tu é que és a instigadora. Ih, um clicker. Ah, da Last of Us. Um clicker de Last of Us. Olha, a Silvia já lá está ali toda em pulgas atrás das quebras. Uma pop figure de 135 euros. Eu estou com medo de mexer nisto. Se eu disser vamos abrir isto, tu chamas-me maluco, não é? Ah, ia com, cara. Espera lá. Eu vou tentar abrir isto. É pá, está-me a doer no coração de uma merda. 135 euros. É pá, pop figure. É que eu por um lado não quero mandar vir contigo que tu és o meu convidado, mas por outro... Mas eu puxei pela tua vertente colecionadora que tu também és. Estas lá, tens coleções invejáveis. Mas o verdadeiro não quer ser colecionador, que isso depois não é? Depois vais ver a tua conta e dizes assim... Não, eu vou parar de colecionar cartas de Pokémon, essas coisadas todas. Olha lá para isto. Está mesmo, pué, da fixe. Isto tu aguenta... Ah, tem a base. Tem a base, tem a base. Está muito linda. É, é uma jogo preferida. O clicker está espetacular. Não, é assim, pá, dói-voé, mas tu percebes mais isto que eu de colecionismo de pop figures gaming. E se tu dizes que isto daqui, sei lá, isto daqui a 20 anos pagam uma casa. Vale porque elas são... Não, não. Uma casa não. Pagam uma casa, mas elas vão... Pagam uma viagenzinha. Tanto que o valor de quando ela saiu não era esse. Pois, é. Este já é um valor inflacionado. É pá, mas está fixe. Fica aqui no estúdio com uma homenagem ao rico. Como é o jogo preferido dele, eu ia ter escolhido uma homenagem um bocadinho mais barata, mas... Até vou já meter ali. O malta que está a ver a partir de hoje sabe de onde é que vem esta pop que vai ficar ali. Vamos subscrever este. Vamos meter aqui. Ok, bora. Vamos. A mais um. Bora. Vamos para aqui. Ai, ó. O que é que vem aí? O que será que vem aí? Olha lá a caixinha. Só a caixinha já está com um bom ar. Ai, isto é um nome que eu nem consigo dizer isto. Glen. Glencair. Glencair. São nada mais, nada menos os melhores copos para beberes whisky. Isso existe. Os melhores copos para conseguir... Ai, opa. Para conseguir apreciar um belo whisky, olfativamente e degustá-lo logo de seguida. Ai, olha lá para isto, ó Felipe. É como há o ananás na pizza. Seja feliz. Gostas do ananás na pizza, metes, não gostes, não gostes. Os copos é a mesma coisa. Não é ananás ou não é ananás? Eu sou time ananás. Ah, então estamos juntos. Time ananás também. Vocês diluí-de-te. Isto é fantástico. Consegues ver cor o âmbar do whisky. Amor, sabes que é um conjuntinho destes que eu quero lá na minha casa também. Mas estás 130 euros a comprar a pop para ele. Vá se compraste uma para mim que sabias. Foi do meu bolso. Foi do meu bolso do verdadeiro. Mas eu também não te vou comprar copos. Mas eu tenho a certeza que estes copos também não ficaram muito abaixo. Quanto é que isto custou? 65 euros. Ai, é 4 copos 65 euros. Tu vês logo que isto é a 1 copo. Isto não é um copo. Isto é um senhor copo. Isto é o pai dos copos. Comber um iced tea aí. Não te deixe, não te deixe. Uma Coca-Cola. Não te deixe. Uma Coca-Cola aí. Isto aqui eu tenho que dizer que eu curti. Porque eu sei que a malta depois vai lá a casa e vai ficar tipo. Ai, não, esses copinhos. Mas sabes que quando tu me propuseste este desafio foi isso que eu pensei. Eu não vou pular tecnologicamente e tudo. Apesar de que vamos ter coisas tecnologiales. Tem que ser coisas que realmente ele vai usar. E que são interessantes para ele. Eu sei um pouco dos teus gostos. Já convivemos bastante para saber. Sei que também gostas do whisky. E mais uma vez. Põe-me terras também. Esses copos. Combrava isso. Eu sabia que este era o copo. Eu juro-vos que eu estou-me a sentir aqui um bocado tipo o Natal. O rico é o pai Natal. Eu estava à espera. Só com a carteira dele. Não sei o que é que está a pôs. É isso. Para pronto. Já que ninguém me dá prendas do eu a mim próprio. Está bom. Não, mas está fixe. Estes copinhos. O Rui está ali a fazer aquela cara de quem... Não há copinhos, não é? Pois. Ice tea não dá. Não, não. Ice tea não. Ó Rui, tens de começar a gostar de um bom whisky. Daqui a uns anos. Eu sou muito novo, sabes? Pois, pois. És muito novinho, tu. Pô, tens malandrissas e não és tu novinho. Mas, pô, isso que és novinho. É o malandro. Este Rui é o malandro. Diz que tem namorada, já conheci três diferentes. Ah, não há o próximo risco. Estou a brincar, Esvaninha. Para a próxima, próxima empreendedora. É assim, o Rui é que manda. Vamos. É assim. Que eu imagino que seja isso. Imagino. Eu não estou a gostar de muita maneira como essa embalagem vem. O que vai aí é demasiado valioso para isso estar embalado assim, dessa maneira. Mas vamos... O que é que é valioso? Vamos ver. Não, quanto é que vale o valioso? Se for o que eu estou a pensar, é à volta de 149 euros, acho eu. 129, 149, 149. E aí, isto por 150 euros, é bom que isto seja... 155 euros. É bom que isto seja um fim de semana em Madrid. É pesadão isto. É bué da pesado. Ai, mandaram-te uma caixa com uma pedra lá dentro. Eu acho que tu compraste um produto, mas tu não compraste um produto. Tu compraste um pedregulho. Então, este não foi 155. Quanto é que foi este? Não, não sei o quê. Mas também não foi barato. Tu agora estás um para na Amazon, lá com a cena da casa, não é? Só comprar coisas para a casa... Não é agora um para a minha... É da... Não, perca da casa. Agora estou com dois públicos. Estou com um público mais novo, entre aspas, que nunca foi novo, como a malta acha que é. Para o gaming e para a casa, malta, 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 muito mais velha. É um sonho. Tu trabalhaste bué da anos para conseguir aquele sonho e agora estás cá e estás a mostrar-me. É fantástico, estou a mostrar. É muito fixe. Estou a partilhar isso, temos malta a partilhar aquilo connosco e a gostar. Encontram casais mais velhos, encontram-nos na rua, meia-a-sou, é fantástico. 195 euros. Ah! 195 paus! Assim, é uma caixa de madeira, mas eu juro que eu ainda não sei o que é que isto é. Já, ice press, ice press. O que é que... Pera lá. Oh! Metes tipo... Isto é pesado. É uma prensa de gelo. Vais fazer bolas perfeitas em gelo para o teu whisky. 195 paus para fazer gelo. 195 paus para fazer gelo. Isto é... O homem é a frigorífico. É um braço, homem. Tu estás a ver isto? Oh, verdade, verdade, pera. É um braço. Verdade. E aí, isto não faz gelo, Bernardo. Isto pega-te do gelo e faz-te uma bola perfeita. Tu metes um quadrado grande de gelo aqui, metes isto aqui em cima e vais-te embora. Quando voltares, está uma esfera perfeita feita. Vês aqueles vídeos do whisky e tens aquela esfera perfeita no copo. Ali mesmo à medida no copo. Sim, depois, sabes aqueles saquinhos de gelo lá pobre? Vou encher e bebo o meu whiskyzinho. Pensavas que o que é que dava a cabo da conta, não é? Imagina, eu já mandei vir coisas piores e mais caras. Também não estava assim. Já? Eu meto já uma cena de gelo aqui. Tu metes um gelo, um cubo quadrado de gelo que cabe aqui. Ok. E como é que eu faço um cubo quadrado de gelo? Depois vais ter que ir à Amazônia e comprar uma forma de silicone para fazer gelos quadrados. Que é barata, essa parte é barata, eu não sei que é barata. Os grandes barmans usam isso. É pá, pois. É pá, pois. Este aqui é o desculpa, mas eu vou ter que dar um não. Isto. Isto és maluco. Isto és maluco. A minha mãe a ver isto vai-lhe dar uma coisinha má. Vai-lhe dar uma coisinha. Ela vai-me ligar, vai-lhe... É Bernardo, 200€ numa coisa para fazer gelo. Não é para fazer gelo. Entra por cima não faz gelo. É que não faz gelo. Tu tens de ter gelos quadrados que não tens como fazer, para isso fazer um circo. Está fixe. Vai lá para casa, que é para dizer, olha... No dia que lá for, olha o rico, sabes, tem ali uma coisa de 195€ que eu não experimentei. Agora o rico não sabe, mas há aqui um produto no meio que não foi ele que comprou. No meio dos produtos dois? É. Eu não vos contei, não sei se há um a mais ou a menos. Não, não é um produto. Qual é que é a ideia? Tu andaste aqui a gastar dinheiro, opá, e nós estamos aqui a divertir-nos para fazer conteúdo, mas sabemos que nem toda a gente tem estas possibilidades e apesar de ser um vídeo que nós investimos para... Nós investimos. Eu investi. Para dar conteúdo às pessoas, eu também sei que isto fomenta um bocadinho o consumismo. E então pensei assim, vamos pegar aqui num produto extra que são 100€ e o que eu te vou pedir é escolha uma destas instituições. E vamos doar? E vou doar 100€. Ok. Vamos para... Eu acho que vamos logo para a primeira. Para a casa do artista. Casa do artista. Devido ao recente acontecimento. Vamos para a casa, vamos fazer o seguinte, tu vais dar 100€, eu vou dar mais 100€. Fogo, sim senhor! Para a casa do artista. Apoiar-te e enviar. Está feito, maltinha. Nice! Agora vá, continua aí a arrebentar a minha... Olha, foi uma surpresa para mim. Foi uma surpresa para mim e acho que fizeste muito bem. Este vídeo está cheio de surpresas. Está? Está? Ainda temos bem? O que é? Isto não é um Tamagotchi. É. Vem a febre outra vez. A febre apareceu outra vez o Tamagotchi. Lá está a tal parte tecnológica que eu disse que ia enviar qualquer coisa tecnológica. Pode ainda te mandar um coisinho de oferta? Ah pois, que é para não partires o Tamagotchi. Estás o bicho, não é? Isto é a Apple dos Tamagotchi. Será que faz a mesma coisa do que fazia no passado os nossos Tamagotchi? Deve ser muito mais complexo agora. Mas depois eu soube que havia uma maneira de tu dares reset e o Tamagotchi voltava à vida. Tipo, não tinhas de estar fora. A séria? É. Um glitch. Um glitch com a malta. Mas soubeste mais recentemente? Não, não. Recentemente, estás a ver? Imagina, a minha mãe depois ficava a cuidar do Tamagotchi, depois ele morria e lixo e Tamagotchi de novo. Não, não. É que ligaste no teu reset. É assim, eu sei que os meus meninos compraram uma casa, estão muito felizes e depois a vida, não é? Vai progredindo, no sentido, talvez um dia de um Bernardo. Mas porquê que vem? Um Bernardo, que é meu filho. Ah, isso é um presente para o Bernardo. Para irem experimentando, para ver se conseguem cuidar. Tipo, se não conseguirem cuidar disto, um Bernardo está fora de questão. Então vai ser tu a cuidar dele. Já vai haver mais um vídeo em que vão-me dizer que eu estou grávida. O Bernardo contribuiu mais. É que já havia pouca gente achar que eu estava grávida. E não, eu não estou grávida. Obrigada. Ainda é isso. Isto é que é uma prenda conjunta. Eu contribui, tu escolhes, sabe o que é que ela gosta? Tá. Tem aqui mais de três ou quatro cenas dentro da caixa. Ainda mesmo, eles mandaram várias coisas juntas. Posta. É pá, o homem é o rei do gelo. O homem é o rei do gelo. Tu não querias gelo quadrado? Eu não acredito nisto. Afinal, não foram 190€. Foram 200€ e tal. Espera aí que esse é a quadrada, esse é circular. Ui, estás vendo como enganei? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Estás-me a dizer que basicamente eu podia usar aquilo, não é? Faço aqui o quadrado e depois uso aquilo. Usas aquilo. Ou então eu tipo meto aqui e tipo faço aquilo. Não é a mesma esfera, nem do mesmo tamanho nem da mesma qualidade. Ali vais ver que é outra esfera. Ah, é outra esfera. Além do rei do gelo és o rei da esfera. Eu já não... Não, mas isto é fantástico. Já estou a conseguir. Afinal, aquela coisa... Aquilo serve para nada. Não, mas isto acho que tu não conseguias comprar só quadrado. Já acho que veio o kit completo. Não, mas estou-me esquecendo. Só isto. Olha a diferença da esfera. Está bom só isto. Também é verdade. Tens razão. Tens razão. Agora sinto-me assaltado. Mas olha, traz aqui uma pipetazinha para conseguir vingir. Pois não. Este é muito bacana, estás a ver? Que é baratinho, não é? Isto é o quê? E 20€, não? 13€. 13€. Está espetacular. Olha para isto. Aliás, tem outra. Na outra só fazes uma. Custou 195. As faças seis. Não, vai aparecer os puristas a dizer. Mas estes malucos metem gelo no whisky. Ah, tem essa. Tem essa. Vamos ser cancelados quando tem gelo no whisky. Desculpem lá. Eu percebo. Mas beber bebidas quentes ou à temperatura ambiente, não é para mim. Um vinho tinto no inverno. Está frio. Ok. Vamos lá ver se isto corre melhor para mim agora. Não, porque imagina. Este foi bacana, mas ainda fez o outro pior. Fez o outro pior. Pois eu agora vendo por essa perspectiva concordo contigo. Olha, tenho só um recado para ti, posso? Tu quiseres um frigorífico que faz gelo. Era a coisa, era um dos sonhos que eu tinha. Já seis. Sim. Pronto, então é bom que não gastes nem um euro que sejam nestas coisas. Vocês não estão a ver o olhar tipo sério da Silvia. Tipo... O nosso frigorífico faz um gelo fantástico. Faz, mas não faz círculos. Não, mas está bom. Não, mas cristalinos, sabes, sem falhas. Não, não, não. Assim nem sem falhas. Vamos ter discussão. Comprar destas coisas. Vamos lá ao próximo. Ai, isto é para queimar o leite creme, não é? E num só. E num só. Tu adoras a queimar uma mesa. Para aquele primeiro. Para aquele primeiro. Do whisky. Ahhhh. As madeiras. Ah, mas isto... Espera, isto já está? Warning. Olha, isto traz warning. Ah, tens coisa. É só que pus aqui gás, olha aqui. Compras aquelas petitjas gás. Tsssssss. Ah, pois. É só que pus aqui gás, olha aqui. Compras aquelas petitjas gás. Tsssss. É só que pus aqui gás, olha aqui. 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 Não tem gás, não é? Não tem gás. E pensei naquele kit. Basta ter o kit lá em casa, vais andar ali com o fósforo. Chegas ali, dás um bocadinho a madeira, tapas... de tapas isso dá-me logo mais tipo cinco anos não é pai o whisky não não a mim imagina tu chegas lá a casa a whisky tem aí um ah não pera aí que eu vou ter matizar o whisky entretanto já ganhei barba aqui não é um óculosinho uma pedrinha de gelo sem estar cristalizado ou totalmente cristalizado não sei que agora imagina primeiro que bebas o whisky em tua casa tens que ir fazer a pedra porque ela tem que ser feita no meio entretanto a volta já foi embora falta aqui mais um vamos lá ver se a caixa vinha bem recheada não esta casa esta é a caixa das caixas oh agora entramos agora entramos no meu assim tá bem é pá e não mas eu acho que sem jogos nunca mais acaba pois isto é daquelas cenas que não é propriamente legal né no sentido das roms que tu não tens e não sei o que isto é muita gente e muito caro será não acho não é muito assim só a cena tipo transparente tá e o pormenor atrás os dois os L's e os R's ah pois que isto dá para jogar playstation não é tudo brutal meu forma de game boy mas dá para jogar game boy dá para jogar playstation dá para jogar tudo não foi só foi só uns 200 euros foi isto custa quase uma suíça vai depender é ruim mas tens que lhe dizer quantos jogos é que traz quatro mil quatrocentos e cinquenta jogos então faz as contas divide 200 euros por quatro mil e 450 jogos pá a cena de serem obtidos de forma não muito legal se calhar também é um imposto extra não é mas ok temos aqui favoritos play game boy advanced e isto tem pokémon isso é brutal olha assim a qualidade do ecrã está top eu estou surpreendido estou ouvindo e olha como é que eu estou a ver aqui estou a ver assim deitado é uma saída para jogar na televisão fogo é um mini hdmi não é já ouve está bueda fixe para alguém que gosta de jogos retro tá top e aí é ir para o seu nó para o que é também para quem gosta de jogar está toque com dois analógicos e Está top? Está top? É pá ou o Rui? Está top? Está top Xuxa? Está top Xuxa? Eu não acredito! Eu não acredito! Está top Xuxa ou não está top Xuxa? Eu não acredito. Eu não acredito que fizeste isso. És um convidado na minha casa, na minha humilde casa. É pá ou o Rui, pá, a culpa é tua! Porquê? A culpa é tua, Zé! É que depois o pessoal sabe isto, pá! Então, e bem? Olha, para terminar me tinto aqui um Prince ao Perser. Voltámos a reviver agora recentemente algumas imagens deste Prince ao Perser. Porque agora voltou. O próximo vai ser em 2D. E isto foi o nosso primeiro Prince ao Perser. Isto é brutal! Olha aí! Olha o gajo! E sal! Sim senhora! Agora, vamos... Talvez, Ricardo, tem como levantar agora. Espera lá! Isto é uma caixa de whisky! Não é uma caixa de whisky! Isto é o Sr. Whisky! Essa é uma Royal Salute! Até podes ler aqui. Espera lá! A caixa! Desculpa a palavra! Eu fiquei surpreendido há dias com a minha! Fiquei surpreendido com a minha que não sabia o que fazia! A caixa tem aqui um imãzinho, mas que prende na parte de fora da caixa! Este é o whisky comemorativo de quando a rainha foi coroada! E desde lá que é usada a mesma receita! Com 21 anos e com 21 salva de canhões e tudo mais! Quanto é que uma coisa vais ser custa? Cento e... 55 euros! 55 euros! Isto já tem que ser o papá whisky! A minha está fechada! Não provais! Não sei quando é que eu a vou abrir! Está a giro, sim senhora! Opa! Pronto! É daquelas cenas que tu vais aprendendo a gostar com a idade! Eu acho que não gostava do whisky até hoje! 26, 27 anos! Depois comecei a entrar no mundo! E com whisky bons! Lá está! Não quer dizer marcas! Pois parece que estou a ser chato para aquela marca A ou para a marca B! Não é isso! Mas os whisky bons realmente são muito diferentes dos whisky normais! Faltam dois! Com esta essa feia! Não! Esta aqui está bem! Para completar o resto! O Rick basicamente deu-me o kit todo! Torna-te um bêbado! De todas! Acho que essa é que tu vais gostar mais! Ah é? É assim! Só pelo tamanho eu já estou a curtir! Eu gosto de ser neste tipo de caixas grandes! Normalmente é bacana! Ah! Não! 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 É fantástico! Isto existe! É fantástica! Estou visto? Pode ter sido 500 euros! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Isto é incrível! Ai! É uma estátua que merecia mas não foi! É lindíssima! Acho que tem que vir embrulhado! Ai! Que cena! Ai! Parece que o gajo está a mesmo olhar para ti! Parece que o gajo está a mesmo tipo a micar-te! Não é? Olha lá! Tu voltas a dizer aquela cena que tu às vezes dizes! Olha! Olha aqui! A Zé Manel! Está extraordinário! Olha lá para isto! Isto está uma senhora estátua digna! Acertei ou não? Nesta acertei! Nesta acertei! Esta também vai ficar aqui! Esta vai lá para casa! É engraçado que o Rico não tem maneira de saber isto! Mas eu sou mesmo! Eu adoro figuras do Voldy! E isso a malta sabe! Mas o que ele não sabe é que eu já ando à procura de um busto assim grande! Há muito, muito tempo! Tu não tens maneira de saber isto! Como é que tu? Eu parei para pensar o que é que ele gosta mesmo! O que é que eu sei que ele gosta mesmo! Tem que aparecer uma cena que ele gosta mesmo! Eu sabia que tu adoras! O Voldy! Como tu dizes! O grande herói do Harry Potter! Agora! Agora! Agora aí! Acaba já o vídeo! Levantámos o grande problema agora! Então! Desculpa lá! Desculpa lá! Temos aqui uma pessoa com um sonho! Um sonho desde criança! E depois temos um puto estúpido e irritante! Só a tentar lixá-lo! Acabou o vídeo! Obrigada por terem assistido! Até a próxima! Não! Refute este argumento! Eu sou muito apaixonado! Não vale a pena! Não vale a pena! Só saímos daqui à manhã! Ah pois! Olha! Olha! Estás a ver? Só falta um produto! Bernardo! Estás pronto? Eu acho que nos vamos divertir muito com isto! É? E vais-te divertir também com os teus amigos! Com os caretos! Com amigos! No que é isto? São mais produtos? Hã? 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 Eu tenho que te dar props também! Este foi muito bem escolhido aqui para o estúdio e está muito fixe! Bom! Lembras-te daquilo que eu te disse no início do vídeo? Ainda não é isso! Agora está na hora de recompensar a malta que viu este vídeo! Portanto, nós vamos escolher um produto daqui os dois e vamos fazer no nosso Instagram e um giveaway de um destes produtos! A pergunta é? Qual é que é o produto? Tens o beerpong, tens a... Ah! Aquela maquininha dos jogos! O que é que achas? É isso mesmo! Estava o meu a pensar nisso! Malta, fiquem atentos ao nosso Instagram porque vamos oferecer esta maquineta de jogos! Mas Ruito, não podes participar! Eu não posso participar! Eu começo já com olhinhos! Não, não, não! Vou criar um Instagram... Não, não, não! O que é que há contas falsas? Nada! Está bem! Agora chegámos aqui a uma parte do vídeo que eu não te contei quando te propus esta ideia! Mais surpresas! É! Tivemos a surpresa da doação, tivemos a surpresa do giveaway e o que é que vem agora a seguir? Tu achavas que vinhas aqui e gastavas o meu dinheiro e era eu a abrir e tu disse Oh! Tu é que sabias! Estava a ver que me ias apresentar a conta, a verdade! Isso é que era uma grande... O discurso dele começou-me a assustar! Toma lá! Está aqui a fatura! Era uma grande surpresa! Espera aí! Dá-me dois filmes! Eu também tenho um produto para te fazer um unboxing e é um produto que é para ti! Comprei diretamente para ti e espero que gostes! Desta não está viva à espera, Bernadinho! Ah! Estás a brincar! Brutal! Olha aqui! Agora temos aí um problema! Será que vou conseguir ficar com isto para o meu estúdio ou vai para o estúdio da Silvia? Ah! Falamos sobre isso mais tarde! Olha aqui! Brutal! Bora experimentar? Uau! Olha aí! Olha aqui! Brutal! Vai ficar lindo lá! Vai ficar lindo! Muito fixe! Ou no meu ou no da Silvia! Vou tentar convencer lá! Muito bom! Obrigado! Agora é essa! Gostei! Antes de mais participar no vídeo teres sido o primeiro convidado! Não podia ser outro! Gostei! Gostei! Obrigado! Quem melhor me dou! Não podia ser outro! Eu só agradeço por teres vindo cá! Eu é que agradeço! Um convite maluco! E vai ser um sucesso esta série! Aliás! Já era! Com o Rui! Sim! Mas agora vai bombar! O Rui é o Rui e o Rico é o Rico! Desculpa! É isso! Também não vou meter isso! Compraste coisas para fazer as feras de gelo? Não compraste! Não compraste! O Rico foi só para festa! Viste? Obrigado! Eu é que agradeço!